M.C. Bela! M.C. Bela! M.C. Bela! Partiu e me deixou, você quis me humilhar, foi tanta corção, agora quer voltar. Tá ligado, eu te avisei, não fico à toa, você zoando eu disse só de voar. Partiu e me deixou, você só quis brincar, foi tanta corção, agora quer voltar. Eu não quero mais esse jogo de querer ficar por ficar, tá pensando que eu sou boba, te ver por vir e brincar. Eu já vi você com promessas e até juro o seu amor, juro não caio mais nessa. Isso é caô, caô, tenta me enrolar, eu não caio mais. Agora eu tô esperta e não volta atrás. Sempre fica nessa de se esconder, agora que eu não quero, vá. Tá ligado, eu te avisei, não fico à toa, você zoando eu disse tá de boa. Partiu e me deixou, você quis me humilhar, foi tanta corção, agora quer voltar. Tá ligado, eu te avisei, não fico à toa, você zoando eu disse tá de boa. Partiu e me deixou, você só quis brincar, foi tanta corção, agora quer voltar. Partiu e me deixou, eu te avisei, não fico à toa, você zoando eu disse tá de boa.